Oiê! Bom dia! Bem-vindo ao vídeo de hoje, começando um vlog na hora do almoço. Eu e Dona Olivia, sentadinha aqui, esperando o seu papá, né? Quem tá pronto é pra papá? Quem tá pronto é pra comer? Êêêê! Gente, temos uma mini vlogger aqui, que gosta da câmera. Ó, ó como ela gosta da câmera. Coisinha com a minha mãe. Bem-vindo ao vídeo de hoje, começando na hora do almoço. Vocês vão pegar a hora boa, ver o que a gente vai comer hoje. Acabei de tirar do forno, gente, uma moussaka, uma receitinha grega, deliciosa, com carninha da batata, berinjela. Vai estar no meu, eu ia falar no meu livro, gente, não, no meu curso, receitinha do meu curso, das marmitinhas. Tava congelada, a gente assou e olha como fica perfeito, maravilhoso. Temos um arrozinho, que já tá servindo as crianças. As crianças não vão pra escola hoje, os dois estão meio febris e aí a gente resolveu não mandar. Aqui também tem bananinha caramelizada, delícia. Esse vai ser o nosso almoço, só tá faltando os vegetaisinhos. Acho que eu vou fazer, né? Fazer uns leguminhos. Tem aqui congelado, ó. É, porque eu não descongelei a marmita toda, então só descongelei a parte da moussaka. E aí a gente resolveu fazer o restante. Acho que vou fazer umas ervinhas. Você quer esse? Sim. Ah, então vamos de mix de legumes. Então vamos lá. Assim é o mais gostoso. Mais gostoso? Então tá bom. Vamos servir a criançada. Então tá, um pouquinho de água aqui, só um pouquinho na panela. Leguminhos congelados. E eu já vou temperar essa água. Um pouquinho de pimenta. Um pouquinho de sal. E aí, na hora da emergência, da pressa, ó. Cebola desidratada é uma delícia, dá um saborzinho bom. Vai um pouquinho. E vou pôr um pouquinho de cebola em pó. Era pra ser alho em pó, mas achei a cebola que vai tomendo. E, ó, só mistura e deixa isso aqui cozinhar coisa de cinco minutinhos. Enquanto a gente vai montando o prato das crianças, vai finalizando isso aqui. E vou tampar pra ir mais rápido. Hum, olha, gente, esse queijo. Hum, olha. Quem que é? Quem que quer? Muito bom. Ó, o Noah comendo amendoim ali. O que que vai almoçar, criatura? Comendo amendoim? Vai almoçar como? O Ligo falou assim, o tio quer. Aí eu lembrei de uma piada, porque tem um humorista que se chama... Um humorista do Rio Grande do Sul. Ele chama Paulinho Micharia. E ele conta umas piadas, gente, muito engraçadas, assim. É tipo, sabe bem das antigas, assim? Ele fazia show de stand-up comedy, essas coisas assim. E aí, já vai, Olivia. Aí ele... Eu falando aqui, a menina esperando pra comer. Aí tem uma piada que ele conta, que é assim. É a mulher tava dando de mamar pro bebezinho, sentada no banco do ônibus. E aí, do lado, chegou o bêbado e sentou do lado dela. E parece que o bebê ficava, tipo, entrando e saindo do peito. Não queria mamar, não queria mamar. E daí ela virou pro bebezinho e falou assim... Ah, você não quer? Eu vou dar pro tio, hein? Aí ela virou pro bêbado e falou... Não é que é, tio? Daí ele virou e respondeu assim... Só um pouquinho pra tomar um comprimido. Aí, só que do jeito que ele conta, gente. Porque eu não tô contando do jeito mais engraçado. Mas assim, é muito engraçado o jeito que ele conta, sabe? Não é tanta piada, mas é o jeito que ele fala. Ele chama Paulinho Micharia. Se alguém conhece, comenta aqui. Eu quero saber se tem alguém que conhece. É muito engraçado. Aí, toda vez a gente fica lembrando disso. A gente fica com essa piada interna aqui em casa. Eu e o Linco, vou dar pro tio, hein? Vou dar pro tio. Aí. Aí, o Noah comendo um amendoim, vai almoçar o quê, criatura? Já tem. Mas já tem aqui, ó. Ó, o Nonô. Seu almoçinho. Eu não quero. Ih, olha isso. Eu não quero esse. Você não quer esse? Pô, mas daí tu faz uma propaganda ruim pra tua mãe. Com a comida gostosa que a tua mãe faz. Olha que delícia, gente. Como que tu não vai querer? Eu não quero esse. Batata com carne? Como assim você não quer? Poxa, vida. Delícia. Mamãe, mamãe. Esse é o meu. Esse é o seu? Vamos pegar um aqui, ó. Pra você. Menorzinho. Prontinho. Rolando uns estresses nessa casa hoje. E, ó, tem comendo, gente, ó. Cinco minutos. Ó, aqui pra cada um. Olha o pratinho, ó. Delícia. Vamos almoçar. Vamos fazer oração? Faz oração, primo. Faz oração. Você quer orar pra gente ou mamãe orar? Você. Querido Deus. Por Deus. Muito obrigado. Obrigado. Pelo papá. Pelo papá. No nome de Jesus? Sim. Amém. Amém. Gostoso? Sim? Não? Imagina se tivesse, então, né? Mamãe. Hoje tá todo mundo, assim, naquele humor. Ela quer pegar ela mesmo. Dá o brócolis pra ela segurar. Ela tá na fase, gente, que ela quer comer sozinha. Que ela quer ninguém ajudando, não. Então, depois do almoço, a gente vai dar uma voltinha pra ver se dá mais parecida. Tá todo mundo estressado aqui em casa. Inclusive eu. Hoje eu tô mega estressada. Muita coisa pra fazer. Já fiz muita coisa agora de manhã. Tenho muita coisa pra fazer ainda à tarde. Mas eu quero dar pelo menos uns minutinhos pras crianças. Aproveitar que os meninos não foram pra escola. Que a gente vai poder ter um tempinho junto. Depois tem que aguar a plantinha. Que as minhas coitadas estão desidratadas. Ficaram a semana inteira sem receber uma água. Porque não deu tempo. E aqui do lado da minha casa, a gente tá tendo obra. É barulho. O dia inteiro de obra. Não dá fácil. Você deu uma florzinha pra Olivia, Noah? Eu dou a florzinha. Não, isso não é de comer. É o matinho que tá aqui. Eles pegando o matinho e falam pra ela comer. Olha como é que é a criança. Vamos indo, né? Vamos indo. E dá uma voltinha. Gastar a energia dessas crianças. Mamãe, não vai rápido. Pode ir rápido. Eu te amo. Como é que é, filho? Fala os nomes. Eu te amo. 20 vezes por dia. Eu também. Sabia que teve uma época quando você era bem bebezinho. A mamãe ficava sonhando com esse dia. Onde você ia falar, eu te amo. E esse dia chegou. Não só chegou, como você fala todos os dias. Eu também te amo. E esse dia chegou, eu te amo. Cadê a Olivia? Cadê? Cadê? Ah, achei você. Aqui! Achei de novo. Aqui! Achei a Olivia. Cadê ela? Olha só. Se não sou eu, com o meu filho, pra gente fazer uma receita junto, né filho? Até a mamãe prometeu que ia ter um momento junto com o Noah, um momento junto com o Josh, pra gente cozinhar junto, fazer uma coisinha junto. Agora é o texto do Josh, uma coisinha linda, mas ele tá de mão, amor. Não, a minha vez não. Você não quer? Então vai lá, puxando o Noah, coloca a grana participar também. Mas eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero ficar, eu quero ficar... A gente vai fazer uns quadradinhos de limão. Bom, eu achei uma receita num dos livros que eu tenho. Primeira receita que eu vou fazer desse livro aqui. Olha só, esses quadradinhos de limão, tipo umas barrinhas de limão. Tô pensando em dar uma adaptada na receita, colocar de repente um chocolate derretido por cima pra criar aquela casquinha, pra ficar meio que chocolate com limão. Vamos ver. Eu acho que vai dar bom. A receita, o livro é esse aqui, ó. Basics, Complete Collection, é da Austrália, eu acho, gente. Comprei e trouxe lá do Canadá. Então vou traduzir a receita aqui pra vocês, olha. Olha o que eu tenho, gente. Limão siciliano, porque eu tô muito rica hoje. Nossa, tava na promoção o limão. É siciliano, que geralmente é caríssimo. Aproveitei pra comprar. Tava na geladeira porque eu não queria estragar, então a receita leva. Mamãe, então vamos espremer? Sim, a gente vai espremer. 125g de manteiga, cortadinha em covinhos. 1 quarto de xícara de açúcar de confeiteiro. Eu já vi a receita, eu vou adaptar, vou tentar usar o açúcar comum pra não usar o de confeiteiro. Vamos ver se vai dar certo. 1 xícara e 1 quarto, que é 185g de farinha de trigo. 3 ovos. 1 xícara de açúcar normal, açúcar comum. 2 colheres de chá de raspa de limão. 1 xícara, 125ml de suco de limão, né? Limão espremido. E 1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro pra poder confeitar ele, né? O que você tá procurando? Ah, esse aí espremeu o limão, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pré-aquecer o forno a 180, acabei de ligar. É untar uma assadeira de quadrada de 23cm. A minha, na verdade, é 21, eu acho, ou 22. Um pouquinho menor, então ele vai ficar um pouquinho mais alto. É untar com papel manteiga. Então, forrei aqui com papel manteiga. O que mais? Aí agora, bater a manteiga e o açúcar de confeiteiro na batedeira, até ficar bem fofinho. A minha manteiga tá mega gelada, então assim, seja o que Deus quiser. E daí, depois, colocar essa mistura na base aqui da assadeira e levar pra assar por 15 minutos. Ou até que fique dourado. Então, vamos começar por aí. O limão é daqui a pouco, filho. Vamos começar com a manteiga na batedeira. E aí, vamos começar com a manteiga na batedeira. E aí, oi, cuidado, bem devagarinho agora. Só no, bem baixinho. Bem pouquinho, pra não pular a farinha. Bem pouquinho, mãe. O 4, posso ser? Não, tem que ser o 2. Isso. Vamos ver aqui. Vamos lá, tem uma mãe tá achando que tem pouca farinha. Vou pôr um pouquinho mais de farinha, porque eu tô achando que a receita, ó, já tô mudando a receita aqui. Ó, tá muito, muita manteiga na proporção. A mãe vai pôr aqui, ó, um pouquinho mais aqui, tipo um quarto de xícara a mais. Vamos lá, vamos mudando a receita das pessoas. Esse povo da Austrália sabe fazer receita, gente. Põe no 2, né? Põe no 2. Agora a gente vai empolgar isso aqui. O limão vem depois. A gente põe na sadeira aqui. Quando a gente faz receita, a gente põe a mão na massa, né? Isso, vai pressionando bem, só tem que espalhar tudo, ó. Porrava tudo. Mas só um pedaço, ó. Vou pegar esse pedaço. Eu tô com a mão. É assim mesmo? Você não quer ser cozinheiro? É assim, a gente põe a mão na massa. Eu não aguento ver uma receita no livro e não modificar. Eu já vi, eu achei tão pouca a quantidade de farinha. Nem ia dar certo. Põe um pouquinho em farinha. Tem que ser um pouquinho mais. Ó, aqui eu tô tentando pressionar bem, pra deixar bem uniforme. Não ficar um lado muito mais alto que o outro. Pode ser com a espátula, assim, ó. Bem aperta bem, compacta bem. Porque essas massas, assim, a base de manteiga e farinha, você tem que compactar elas bem, bem, bem. Quando a gente faz receita que vai açúcar de confeiteiro, dificilmente a gente consegue substituir por outra coisa. A não ser que seja alguma coisa assim, né? Por exemplo, isso aqui é uma massa que vai... Você mistura o açúcar com a farinha e você vai assar. Então, não tem tanta necessidade de ser o de confeiteiro. Porque esse açúcar, os grãozinhos do açúcar, eles vão derreter à medida em que eles esquentam. Mas, por exemplo, quando a gente tá fazendo um buttercream, por exemplo, uma cobertura de bolo. Ou o que mais? Uma... Que outra receita que vai açúcar de confeiteiro é evitar? Um chantilly... Um chantilly dá também. Mas muitos chantilly, muitas receitas de chantilly pedem pra ser com açúcar de confeiteiro. Elas pedem isso simplesmente pra você não sentir aquele resíduo do açúcar, aquele grãozinho. Porque o açúcar de confeiteiro é muito fino. Então, você não... Você pega a doçura assim e a textura do açúcar. Num caso como esse, eu não vejo problema. Então, acredito que vai dar certo. A massa tá bem compactada e agora vai pro forno, 15 minutos. Vamos pra parte 2 das nossas receitas. Então, vamos raspar o limão. Mamãe, eu quero raspar. Você que vai raspar o limão. Cai. Cai aí. Enquanto você raspa o limão, ó. É assim, sabe como que é? Deixa eu te mostrar. Você pega esse aqui, ó. Pra raspar. Aí você vem. Puxa assim. Você quer fazer... Quer que eu faça esse? Você vai colocando o açúcar no bowl? Não. E os ovos? Não. Eu quero fazer esse? Sim. Só que você... Ó, você pegou. Agora você vai pro próximo que tá aqui do lado. Se você continuar tirando aqui, você pega essa parte branca que é a marga. A gente quer pegar só essa parte da casca. Tá bom? Então, ó. Raspou. Duas vezes. Ó, raspou. Vai pro outro lado. Aí você vai fazendo. Tá bom? Tá bom. Mamãe, corta. Não, cortar é depois que a gente raspar. Primeiro a gente tira. Não, corta. Esse corta. É, tem que cuidar. Então, aqui a gente vai... Vou pegar o mesmo coco que já tá sujinho. Vou colocar três ovos. E aí tá falando pra pôr a farinha e o suco de limão e as raspas de limão e já misturar tudo. Eu vou começar primeiro com os ovos de açúcar e vou deixar a farinha por último, diferente do que tá na receita. Porque se a gente misturar muito a farinha, ela começa a liberar o glúten e não é uma coisa legal. Então, é bom deixar a farinha por último. Olha que raspador. É legal esse raspador aqui. Eu tenho ele há alguns anos já. Eu trouxe ele... Eu ia pro lado do Canadá, mas foi dos Estados Unidos, daquilo que a gente morava lá. E ele tira as raspas de laranja, de limão, bem grandes, ó. Eu acho a coisa mais linda, ó. Olha como ele fica. Isso dá um sabor mais acentuado. Quando você tira as raspas bem grossas, assim, o sabor fica mais marcante. Então, depende do seu objetivo, né? Colocou. Agora a gente vai espremer o limão, ó. Vou cortar o limão. Aqui, acho que tá melhor tirar com o outro. Às vezes esse espremedor, a gente usa outro tipo de espremedor. Aqui, ó. Esse aqui, ó, quando o limão é muito grande, a gente pode usar esse. Só que a gente tem que cuidar. A gente aperta, ó. Vai sair mais suco com esse. Só que ele sai a sementinha junto, ó. Daí depois a gente tem que pôr. Mãe, deixa eu fazer. Obviamente que dá pra fazer com o suco de limão tai chi, o galego, qualquer outro tipo de limão, né? Que aqui tá com o siciliano. Que ele tem um saborzinho mais floral, sabe? Um sabor um pouco mais delicado do que o limão tradicional, né? Mas, obviamente, que dá pra fazer com qualquer limão. E eu não sei se vocês repararam, mas a gente tá com uma persiana aqui. Olha que linda. Vocês que estavam reclamando tanto nos vídeos. Melhorou agora? Porque essa aqui, ela é Double Vision. Então, ela dá pra deixar da forma como eu deixei aqui. Ou então fechada inteira, ó. Fechei ela inteira. Vocês sentiram diferença no vídeo? Comenta aqui como é que você prefere. Fechadinha inteira ou meio aberta? Se faz diferença só pra eu poder me programar pros próximos vídeos. Como que vai ficar melhor no vídeo. Mamãe, eu quero... Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho muita sensibilidade na minha mão. Quando é coisa ácida. Nossa. Limão, frango, tomate. Queima a minha mão. Arde a minha mão. De um jeito que vocês não entendem. É muito doído pra mim. Então, eu tô mexendo com o limão aqui agora. Gente, parece que a minha mão tá, tipo, queimando. Como se estivesse cozinhando a minha mão. Ai, que dor. A farinha. Uma xícara. Mamãe, tá com semente. Ai, filho. Era pra passar na peneira. Um truquezinho. Quando você vai medir com a xícara, ó. Encheu a xícara. Nivela, ó. Tira o excesso. Ó, nivela sempre. Isso aqui é excesso que você não precisa. Porque a medida da xícara, ela inteirinha nivelada. Então, não esquece disso. Toda a receita é assim. Uma xícara, um quarto de xícara. Ó, porque senão, olha o tanto a mais que eu vou tirar. Ó. Agora sim. Tá no quarto. Pronto. Agora misturou. Vamos colocar por cima da nossa base que tá no forno. E levar de volta pro forno. Por quantos minutos? 20 minutos ou até que fique firme. Bem facinho de fazer essa receita, hein? Vamos ver se vai ficar boa. Mamãe, pode me ajudar. Você quer me ajudar? Sim. Uhum. Eu conheço bem sem ajudar. Significa pegar um pouco. Ó, eu acho... Vamos ver aqui que dá 100 gramas de chocolate. Que eu acho que vai ser suficiente. Ó, você vai botando as gotinhas aqui dentro pra mamãe. Pra gente medir. Aí, peraí. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Deu. Muito bem. Deu 124 gramas. Eu só vou derreter no microondas. Eu tô pensando se eu faço uma ganache ou se eu só faço o chocolate derretido. Mamãe, tomou? Tô na dúvida, gente. O que vocês fariam? Então tá, então vamos fazer só derretido, porque daí a barrinha vai ficar pronta mais rápido. Porque com a ganache a gente tem que esperar um pouquinho mais pra ela firmar. Então talvez só pro derretido seja o melhor, né? Então vamos fazer isso. Levar pro microondas, derreter 30 segundos. Mistura se precisar, põe mais. Se a gente tirar a barrinha do forno e a gente colocar coco ralado e aí... Não, a gente colocar o chocolate e colocar coco ralado por cima. Com mais raspinhas de limão. Já que tá bom. Mistura bem. Mistura mais um pouquinho. Ai, gente, que coisa linda. Tem uma coisa bonita de ver na confeitaria. É isso aqui, gente. Um chocolate derretido. Olha que coisa linda. Olha aí, gente. Acabou de sair do forno, ó. Tá firminha. Opa, saiu uma casquinha aqui. Tá firminha, ó. Bem firminha, mas sem dourar. Não, na colher não, filho. Não, agora secando. Tem que ser rápido aqui, filho. Bora aí. Ó, Celso. Deixou. Gente, com três crianças eu tô administrando os três sozinha aqui. Ai, que hoje a Sarah não tá... Ô, Celso. Falta só as raspinhas agora. De limão. Mas a mamãe vai pôr rapidinho. Mamãe. Ó, que delícia. Gostei. Pronto. Agora foi, né? Não. Agora vai ter que pôr na geladeira pra assar, pra gelar. Isso. Gente, vamos cortar? Botei no freezer uns minutinhos. Vamos cortar em quadradinhos? E se deu certo? Confesso que eu tô curiosa. Os meus quadradinhos estão tudo menos quadrados. Ai, a pessoa que não sabe, né, gente? É outra coisa, outro nível. Olha! Tá interessante. Tô curiosa. Vamos provar? Eu gostei. Mas, duas observações. Eu acho que eu faria sem o coco. Demorou muito pra chegar o sabor do limão, sabe? Quando eu mordi, demorou pra chegar o sabor do limão. Porque não é um sabor muito azedo. Também não tá muito doce. Tá bem equilibrado. Nossa, eu gostei. Então, eu acho que o coco se sobressaiu demais. O chocolate também. Demora, sabe? Pra você pegar o sabor do limão. Talvez seja melhor fazer do jeito que tava lá, sem o chocolate. Mas o chocolate ficou bom. Eu acho que é o coco o problema. Talvez eu colocaria um pouco mais de limão no recheio também. Pra equilibrar esse chocolate que tá aqui, que se sobressai bastante. Então, daria pra adaptar. Mas a massinha ficou muito boa. Gente, eu gostei. Nossa, é facílimo de fazer. Hum! É gostoso. Faço na casa de vocês. É uma delícia. Hum! Eu já tô com umas ideias pra transformar essa receita. Transformar ela numa torta. Em vez de fazer essas barrinhas, fazer uma torta bonitona. Com esse recheio, essa base, esse recheio. E aí por cima, ou colocar a ganache, ou colocar um chantilly com umas raspas de limão. Talvez fique melhor ainda. E fazer tipo uma torta de limão. Se bem que essas barrinhas ficaram legais. Nossa, é bem gostoso. Super aprovada a receita. Mas eu colocaria mais limão. Eu acho que dá pra ter um sabor mais presente do limão. Vai ficar melhor. Meninos foram dormir lá na minha sogra, no meu sogro. Tô com a Olivia aqui. Vou dar banho nela. Fazer a rotininha da noite. Porque já acabou de escurecer. E vou ficando por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Lembrando que... Duas coisas, tá? Não vai embora sem eu falar antes. Essa semana tem vídeo todos os dias. De domingo a sexta. Vão ter vídeos. Então a gente se vê amanhã no canal. Espero muito que vocês gostem. Essa é uma semana especial. Tô me esforçando demais pra poder entregar esse conteúdo pra vocês. E lembrando que... Eu já falei lá no Instagram. Mas é sempre bom falar aqui também. Dia 17 e 18 de outubro. Eu vou fazer duas lives aqui no Instagram e no YouTube. Pra ensinar e falar pra vocês sobre o método que eu tenho usado. Esse planejamento de cardápio. Congelamento de alimentos. Tudo que eu tenho feito em relação a esse assunto. Eu vou dividir isso com vocês. Eu quero muito que vocês participem. Porque é uma coisa que vai transformar a vida de vocês. Assim como tá transformando a minha vida. Tá sendo muito maravilhoso. Poder ter essas refeições prontas pra mim. Eu tenho escolhido ou o almoço ou o jantar. Geralmente o jantar. Pra poder comer essas comidas. E isso sim tem sido maravilhoso pra minha família. Tem transformado a minha vida. E eu venho estudando sobre isso nesse último ano e meio. Desde que eu tava grávida da Olivia. Quando eu comecei a fazer esses preparos dessas comidas. E comecei a testar o que funciona, o que não funciona. Como fazer, como não fazer. E eu vou dividir isso com vocês. Então eu espero muito vocês pra você participar. Clica no link que tá aqui fixado no comentário. Aqui nos comentários. Pra você se inscrever. Pra poder participar é gratuito. Mas você precisa se inscrever pra poder participar. Tá bom? Então eu espero vocês. Espero que vocês gostem muito desse material. Vai tá muito especial. A gente vai cozinhar junto. Vai ser um momento muito íntimo. Vai ser ao vivo. Vocês vão poder conversar comigo. Vai ser muito legal. Eu espero vocês. E a gente se vê amanhã no canal. Tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.